Eu sou o Papa do é para a comunidade, como o homem, minha pintagem está aqui. O homem, mas, não todo o time, mas o bom par de muitos, o povo, a sala de demonstrar que tem maneira para ir para o país diante. Não importa o sino, quando você não está assim, maluco, pretende, quando não tem o guia, impossível, mas não condena, mas não está bem ainda. Está impossível, quando tem a agressão, mas não está bem ainda. Ainda, quando o papel é feito para inventar, é feito para inventar, não tem reforma aí. Pensei, dando gravemente, na equilibrada na mesa, a geração nova está na caminhada. Por diante, o parlamento de jovens é agora, que bem, mas que não está politicamente, que eu disse, que eu disse, por isso, eu perdi esperança. Se lhe é sem ordem, já é o prédio, 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 já é o prédio. Trenha e mira conosco e direita vai voltar. Lága não saca não, saca tur, saca tur. Passa da coa e sei mota vai voltar simbólicamente. Assim, assim não me mira não. Correto, vai na mira que nós não podemos educar. Nossa onda nós que vai. Me está contendo que se não vai nós diante, mas não está a generação de relevo. Nossa Té, nossa Té, nossa Té, nossa Té, nossa Té, nossa Té. Viva, garçom! Viva! Viva, garçom! Viva! Viva, garçom! Viva!